Então tá aí pessoal, oficina GTI, sempre na função, dessa vez uma gaiola de trilha, vocês tem uma ideia, bem alta, bem alta não, altura razoável, em torno de 40cm, de altura livre, os banquinhos por dentro, o painelzinho, as chaves aí, então é isso aí, dessa vez, uma gaiola de trilha, motor AP 1.8, belo brinquedinho, saindo da oficina pra ir pra uma trilha, a gente vem buscar hoje pra amanhã dar uma brincada. Aí ó, belo brinquedo. Mais um serviço concluído. Prontinho. Não esquece de se inscrever, compartilhar e dar aquele like pra nós. Grande abraço a todos. Então pessoal, vamos dar uma voltinha pra vocês verem a gaiolinha, 4x2, motor AP 1.8. Ligando a bomba, ligando o contato, partida. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segura, pião. Chegando na oficina. É isso aí. Um pouquinho do ronco pra vocês. Feito. Um abraço. E partiu praia.